Tá lá o corpo estendido no chão Em vez de rosto uma foto de um gul Em vez de reza uma praga de alguém E o silêncio servindo de amor O bar mais perto depressa lotou Malandro junto com o trabalhador Um homem subiu na mesa do bar E fez discurso pra vereador Veio o camelo vender anel Cordão, perfume barato Baiana pra fazer pastel E um bom churrasco de gato Quatro horas da manhã Baixou o santo na porta-bandeira E a moçada resolveu parar Então tá lá o corpo estendido no chão Em vez de rosto uma foto de um gul Em vez de reza uma praga de alguém E um silêncio servindo de amém Sem pressa fui cada um pro seu lar Pensando numa mulher ou no tim Olhei o corpo no chão e fechei E a janela de frente pro crime Veio o camelo vender anel Cordão, perfume barato Baiana pra fazer pastel E um bom churrasco de gato Quatro horas da manhã Baixou o santo na porta-bandeira E a moçada resolveu parar Então tá lá o corpo estendido no chão